Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Merlin Dini e hoje eu vou falar coisas que os homens não reparam na hora H. Ficou curioso pra saber como vai assistir o vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no e-book de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A primeira coisa que os homens não reparam, mas as mulheres têm muita internação, é celulite e estria. Tem muita mulher, inclusive, que não transa de luz acesa porque tem vergonha aí das estrias, das celulites. E é uma coisa que, segundo essa pesquisa, os homens não ligam de fato. E realmente, se o cara tá ali com você, se ele gosta de você, cara, uma celulite, uma estria, não faz sentido você ficar encanada com isso. A próxima encanação das mulheres são pelos, 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 são muito polêmicos. As mulheres ficam aí doidonas quando não estão com a depilation em dia. Mas, gente, você acha que o cara vai ligar pra ali, na hora de ligar, nos amassos? Ah, você não depilou? Não te quero mais? Não é assim, não vai ser desse jeito. Então, querida, relaxa, tá peludinha. Não importa, don't you worry, just be happy. Entende? Tipo, claro, você não vai deixar o negócio aí uma mata amazônica, né? Mas um pelinho crescendo ali, uma coisa de boa. Vai, vai ser feliz, entendeu? Não se prende, a gente se prende muito pelo que as pessoas estão pensando, o que... Sabe, você tá bem? Tá bem com você mesmo? Tá afim? Tá no clima? Então, vai. Só vai e seja feliz. A pele é um outro fator que as mulheres encanam demais. Então, você tá com uma espinha aqui, uma mancha ali, aí fica totalmente noiada e super preocupada. De novo, você acha que se o cara tá afim de você, ele vai se preocupar com essa espinha na tua face, mulher de Deus. Não me irrita, não me irrita. E corretivo tá aí também pra quê, gente? Só passar um corretivinho aí, vamos que vamos. Essa próxima é a vagina, a pepeca, a chachota. Mulherada encana demais. Tem mulher que tem muita vergonha da sua intimidade, da sua vagina. Não é necessário ter vergonha, né? A gente, às vezes, está acostumado a ver aquelas chachotas perfeitas, com padrão europeu, rosadinhas. Mas toda chachota tem a sua peculiaridade, cada chachota tem a sua singularidade. Chachotas não são iguais. E ainda bem, porque nós não somos iguais. A sua chachota, ela é perfeita do seu jeito. Não fica pensando, ah, se os meus pequenos lábios fossem menores, ou se os meus grandes lábios fossem menores. Gente, não pensa assim. Cada chachota é um mistério. Cada chachota é algo incrível a ser revelado aí, entendeu? Quem gosta de vagina mesmo, não vai ficar olhando, hum, que vagina feia. Hum, não gostei desses grandes lábios aí, hein? Hum, tá parecendo um hamburgão. Você acha que eu quero fazer isso? Claro que não. Vaginas são maravilhosas. Vaginas são criações divinas. Vaginas são perfeitas. Na minha opinião, a vagina é uma das coisas mais lindas que existem no universo. Dela, nós saímos. Pensa bem, vagina é um canal de vida também. Gente, tem tanta coisa pra gente filosofar sobre vagina. Mas o que eu quero que você fique nesse vídeo, aí, encucado na sua cabeça, é que sua vagina, ela é perfeita do jeito que ela é. Não entre nessa onda de ficar fazendo várias intervenções cirúrgicas na sua vagina pra você entrar em um padrão. Porque hoje em dia querem colocar padrão até na sua vagina. E você não pode aceitar isso, porque a sua vagina, ela é natural. Ela é perfeita na sua essência. Ela é única. Não existe nenhuma vagina igualzinha a sua. A sua é... Tem aquela unicidade. Que só a sua vagina tem. Esse cheiro peculiar. Sabe? Ame. Olhe no espelhinho. Olhe. Olhe pra sua vagina agora. Veja o quão perfeitinha ela é. Gente, a gente se encana com tanta coisa. É tanta coisa que coloca um... Sabe? Um fardo que a gente tem que carregar. Né? O fardo do corpo perfeito. O fardo dos dentes perfeito. O fardo do cabelo sedoso. O fardo do cabelo hidratado. O fardo aí do trampo perfeito. Perfeito. E agora até na nossa vagina querem impor regras. Não, 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 não. Sua vagina, ela é perfeita do jeito que é. Porque senão, gente, isso vai virar uma loucura. O povo tá tudo aí já correndo pra fazer cirurgia na pepeca. A não ser que seja algo que funcionalmente não esteja aí trabalhando o pei. Mas fora o contrário, porque estão estéticas, sabe? Não... Tem gente que não gosta da vagina porque ela tem uma gordurinha aí a mais. E vai lá e faz lipo na vagina. No final das contas, gente, o que importa é a gente se amar, se aceitar, né? E não ficar querendo entrar nesses padrãozinhos aí. Porque quanto mais você tenta entrar em um padrão, mais você se frustra. Porque colocam metas simplesmente inatingíveis e cada dia uma coisa. Aí que eles criam um novo. Então, relaxa. Relaxa e seja você, se ame, se solte. Esteja com uma pessoa bacana, onde você possa ser você mesma e estar confortável na sua pele, com suas celulites, com sua vagina e tudo mais aí. E você de casa, o que você achou disso tudo? Me conte aqui nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixa aquele gostei pra mim aqui embaixo. Isso é mega importante para o crescimento aqui do canal. Compartilha este vídeo com todas as pessoas que têm vagina, que não tem vagina. Vamos lá, me siga nas redes sociais. Quero ver você por lá. Um beijão. Esse beijão bem grande nesse meu coração gigante. Que dá paz. E até a próxima. Tchau.